E aí família, daquele jeito, estamos iniciando as nossas transmissões De tão, de tão louca que ela ficou, ela acabou chegando nas trevas I, 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 sentou no pau das favelas, I, 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 ficou no pau das favelas, I, 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 I Eu vim aqui pra sua visão, eu tô brisadão, de lupa na cara, vem nartuca no bailão Só na movimentação, senta vai no chão, fica vai no chão, resta vai no chão, é só na movimentação Eu tô loucão de baseado, não rouba minha brisa Fica de quatro, vou fazendo a posição, tremendo a bunda, piquei bonde das maravilhas Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, vou fazendo a posição, tremendo a bunda, piquei bonde das maravilhas A firma adverte que todos os direitos estão reservados para Trevis Scott De tão louca que ela ficou, ela acabou chegando nas trevas I, 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 sentou no pau das favelas, I, 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 ficou no pau das favelas, I, 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 Eu vim aqui pra sua visão, eu tô brisadão, de lupa na cara, vem na artuca no bailão Só na movimentação, senta vai no chão, fica vai no chão, resta vai no chão, é só na movimentação Eu tô loucão de baseado, não rouba minha brisa Fica de quatro, vou fazendo a posição, tremendo a bunda, pique band das maravilhas Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, vou fazendo a posição, tremendo a bunda, pique band das maravilhas A firma adverte que todos os direitos estão reservados para Trevis Scott Poucas ideias É o pior de Doug, porra A firma adverte que todos os direitos estão reservados para Trevis Scott